Uma empresa brasileira que chamou a atenção do mundo inteiro pelo uso de uma tecnologia que não é exatamente nova, mas pode ter um impacto imenso no dia a dia dos negócios e dos consumidores. Confira! Já faz tempo que a gente fala e mostra as vantagens do uso do RFID para o varejo, nas duas pontas, tanto para o estabelecimento quanto para o consumidor. As etiquetas de identificação por radiofrequência são apenas a ponta do iceberg de uma grande revolução. Quando comparado aos agora quase ultrapassados códigos de barras, a principal diferença do RFID é a velocidade de leitura das informações, combinada com a garantia de identificação única por produto ou por etiqueta. Se falar descrevendo benefícios e vantagens ainda não é o suficiente, a gente mostra. O que até pouco tempo atrás a gente chamava de varejo do futuro já é realidade. E aqui no Brasil, viemos conhecer o segundo maior case de sucesso da implementação de RFID no mundo. Este atacadista de roupas infantis trabalha com mais de 550 fornecedores e 45 mil itens de estoque diário, controlados um a um por cor e tamanho. Nós contamos com o RFID na entrada, na hora do pedido de compra, no monitoramento dessa mercadoria em gôndola. A gente consegue fazer cruzamento de informações via BI do que está rodando e o que não. A gente consegue passar as informações de peças que são lidas no cheque a preço, mas não são cruzadas na hora da venda. Então isso gera o quê? Uma informação muito rápida para o setor da compra tomar uma decisão logo de manhã. Ou se não, no meio do dia. As antenas de radiofrequência estão espalhadas por todas as partes. Quando a mercadoria chega na loja, ainda embalada, ela já deve estar etiquetada com as tags eletrônicas. O acordo é esse. Para vender aqui, o próprio fornecedor é responsável por identificar cada uma das suas peças. Da porta da loja para dentro, a primeira parada é neste portal, onde toda a remessa é conferida e adicionada eletronicamente ao estoque em questão de segundos. Antigamente, eram 18 pessoas conferindo as entregas por amostragem. Conta com quatro portais de entrada para poder fazer a conferência dos itens inteiros. Uma coisa que a gente conseguiu foi não ter a mercadoria mais no pulmão, né? Porque existe um pulmão que é o tempo de conferência que esse produto levava até ser conferido por amostragem. Então a gente tinha uma conferência por amostragem, que contabilmente isso é muito ruim. Então a gente conseguiu fazer com que ele tenha uma leitura, 100% dos pedidos que são entrantes na loja, e com isso ele consegue fazer o quê? Ele consegue já em 30 minutos, no máximo, numa finalização de lotes com 400, 500, 600, 800, até 5 mil itens que entram nesse cliente, ele consegue fazer o quê? Ele já consegue dar entrada para a área de venda. Então até o estoque a gente conseguiu baixar esse pulmão. Para o consumidor que aqui só pode comprar no atacado, as etiquetas de RFID trouxeram uma experiência totalmente diferente dentro da loja. A única preocupação é encher o carrinho. Quando quiser saber se já atingiu o valor máximo que pretende gastar, basta usar um cheque a preços como este. Com antenas de radiofrequência no interior, ao colocar o carrinho de compras dentro deste portal, todas as peças são identificadas em 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. É isso aí, rapidinho assim. Na tela, o cliente tem as informações de quantidade e valor total gasto até aquele momento, para decidir se volta às compras ou se vai direto ao caixa. Antes do RFID, o processo de check-out com códigos de barra levava cerca de uma hora. Dos 90 funcionários que liam os códigos, hoje apenas 30 fazem o mesmo trabalho com o RFID. E os antigos 40 caixas se resumiram a apenas 5 portais de fechamento com leitura por radiofrequência. Na estrutura antiga do código de barra, nós tínhamos 40 check-outs de código de barra, com 90 pessoas passando mercadoria o tempo todo, numa quantidade mais ou menos de 32 a 35 mil códigos de barra passado dia, num tempo de operação de 280 peças com 53 minutos. Pelo movimento que a loja tem, isso gerava um gargalo muito grande. Então, como nós atendemos o público, o cliente atende o público de moda, que são os lojistas que viajam o Brasil inteiro e ele tem o tempo contado para poder vir em São Paulo, a agilidade na expedição é muito grande, precisa ser muito grande. Hoje, pelos números que a gente tem, a gente consegue ter uma acuracidade, mais ou menos em todos os processos, de 99,97 e 99,98. Os ganhos não param por aí, não. Se antes eles vendiam até 32 mil produtos por dia, atualmente esse número subiu para 75 mil itens. Em resumo, o maior resultado da logística 100% controlada, rastreada e identificada, foi um aumento significativo nas vendas e quase que a eliminação de pequenos furtos por empregados. Mas, acredite, ainda é possível evoluir e, quem sabe, se tornar o primeiro case mundial de RFID. A barreira da logística já está resolvida. O próximo passo é começar a usar esse volume enorme de informações diárias de dentro da loja como inteligência de mercado. Aí, o céu é o limite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.